Olá, sou a Thalita Cury, sucessora do Grupo Santa Clara. Sou conselheira de administração e relações institucionais das quatro empresas que compõem hoje o nosso grupo. Eu venho aqui representando as mulheres líderes do setor do agronegócio brasileiro. Fiquei muito honrada com esse convite, porque falar sobre liderança feminina é um dos assuntos que eu mais tenho prazer em compartilhar. Porque eu sempre digo, a gente já contribuiu e já fez muito até hoje. De 51% das mulheres que somos no Brasil, já conquistamos tantas coisas até agora. E daqui pra frente, qual é o nosso desafio? É ter as mesmas oportunidades e estarmos entre as principais lideranças de todos os setores do Brasil. E aí vem aqui a minha mensagem. Vocês, mulheres, acreditem no seu potencial. Acreditem que vocês podem, porque primeiro vocês têm que acreditar pra depois acontecer. E nós somos o tamanho dos nossos sonhos. Então fica aqui a minha mensagem de incentivo, de apoio, pra que nós possamos ser cada vez mais líderes no nosso Brasil. Trazendo feminilidade aos negócios. Tchau. 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 Tchau.